Vamos fazer contato ao vivo com Brasília. A Advocacia-Geral da União contestou a exigência de um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir sobre os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha a Paola Cuenca aqui com a gente. Paola, o que a AGU disse, alega? A AGU, a Advocacia-Geral da União, alega que pela Constituição Federal não ter estabelecido um prazo para o processamento do impeachment, mas ter estabelecido sim um prazo de 180 dias do afastamento do presidente quando se começa essa acusação, ela é aceita a acusação de impeachment contra o presidente, então está claro na Constituição que não existe um prazo, um limite de datas para que se aconteça essa análise dos pedidos de impeachment que estão no Congresso Nacional. Essa ação, ela foi ajuizada, ela foi protocolada pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, porque eles pediam que o Supremo Tribunal Federal concedesse uma liminar, colocando um prazo para que o presidente Arthur Lira pelo menos analisasse esses processos de impeachment que estão no Congresso Nacional. Ele não deveria acatar o processo de impeachment, mas pelo menos analisar por que o presidente da Câmara dos Deputados em diversos momentos, em falas públicas, já havia colocado que não vai acolher os pedidos, mas não fez a análise das matérias que estão ali protocoladas no Congresso Nacional. A Advocacia-Geral da União também falou sobre a separação dos poderes, porque o impeachment é um processo legislativo e por isso o Supremo Tribunal Federal só poderia falar algo, se posicionar a respeito do impeachment na manutenção de garantias de direitos constitucionais, o que não está em colocação, não está em jogo nessa ação do PDT no momento. Além da Advocacia-Geral da União ter se manifestado no lugar da Presidência da República, também é esperado dentro desse processo, que é relatado pelo ministro Nunes Marques, as posições do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Então, vamos lá.